Meu Deus, eu não deveria nem estar aqui nesse local, aqui sozinha, pessoal. Eu não deveria estar aqui. Olha isso. Eu nem vou lá pra mim ver. Ui, meu Deus. O Fernando vai ficar muito bravo comigo. Mas eu tinha que vir aqui. Pela história que me falaram, eu tinha que vir aqui. Moça, rapaz. Eu não estou afrontando vocês. Espero aí que vocês não façam mal pra mim. Ai, meu Deus. Eu estou aqui sozinha. Misericórdia, gente do céu. Ai, meu Deus. Pessoal, eu não vou me apavorar. Vou manter a calma. Que Deus me proteja. Que o Senhor me guarda. De todo o mal que existe nessa casa. Olha o silêncio. Pessoal, já está escurecendo. Eu vim bem de tardezinha. Mas escureceu. De repente, eu não sei se é por causa que é fechado de mapa aqui. Já está escurecendo. Ai, meu Deus. Mas eu quero gravar. Eu tenho que registrar essa casa que eu vou mostrar pro Fernando pra gente poder vir aqui. Ui, que susto. Eu não sei se é por causa que é fechado de mapa. Eu não sei se é por causa que é fechado de mapa. E se o espírito do homem que faleceu aqui ou da mulher estiver aqui, dá um sinal. Olha isso. Galera, é eles mesmas. Eu não vou... Ai! O que é isso? Galera do céu. Galera do céu. Essa casa, ela me dá medo. Ela me dá medo. Olha isso. Um grito. Eu ouvi um grito. Eu ouvi um grito. Ai meu Deus. Galera, olha esse que eu tenho que registrar. Olha isso. Misericórdia. Aqui tem perigo de todo lado. Eu ouvi uns gritos. Eu juro que eu ouvi uns gritos. Tem alguém aí? Eu só estou fazendo uma investigação. Eu já estou indo embora. Espero que se tiver alguém aí, não me faça mal. Olha a escuridão que está isso. Eu e Fernanda, a gente vai retornar nessa casa aqui de vocês, tá? A gente quer conversar com vocês no Spirit Box. Para ver se vocês querem falar alguma coisa. Beleza? A gente vai retornar aqui à noite. Estou vendo os passos. Galera, essa aqui é a continuação do vídeo. Porque não deu para mim gravar num vídeo só. Olha isso. Não deu para mim gravar num vídeo só. Tem alguém aí? Ai, meu Deus do céu. Tem alguém aí? Se tiver alguém aí... Eu peço por favor. Que não me machuque. Eu estou sozinha. Pessoal, a lanterna está descarregando rapidamente. Vou ver se eu consigo gravar mais um pouco. Porque... Esse local aqui, ele é um pouco longe. Da minha casa. E eu tenho que voltar embora. E explicar para o Fernando. Que eu estive aqui. Ai, meu Deus. O Fernando vai ficar muito bravo comigo. Pessoal, eu vou mostrar mais um pouquinho a casa aqui por fora. E eu vou cair fora desse local. Já está noite. Vou mostrar aqui para vocês. Mais um pouquinho aqui. Lembrando aí... Que essa aqui é a segunda parte. E pessoal, não deu para mim fazer num vídeo só. Essa casa é enorme. É grande. E eu estou escutando passos... No meio dessa mata. Ai, meu Deus. Que Deus me proteja. Sempre pedindo aí a proteção do anjo. Proteção de Deus. Ai, que o Senhor venha me guardar. Aqui é um matagal, ó. Nem dá para ver. A lanterna já está escura. Essa janela, a alhada, tudo aberto. Meu Deus do céu. Nossa. Vou olhar bem para o chão aqui. Porque vou mostrar mais uma vez a parte de cima aqui. Que casa cabulosa. Tem uma porta aqui, mas ela está lacrada. Olha essa janela. Está aterrorizante aqui. Galera do céu. Estou passando um negócio de sufoco aqui nessa casa. Ah, mas que eu tinha que registrar tudo isso. Eu tinha, hein. Não podia deixar passar porque... É uma oportunidade. Ai, meu Deus. O que é isso? Ai, pessoal. Pessoal. Vocês escutaram isso? Vocês escutaram isso? Mandou sumir. Mandou eu sumir. Olha isso. Galera do céu. Meu Deus. Escutem o barulho lá. Galera, eu vou pegar o carro aqui e vou embora. O carro está ali, olha. Ai, pessoal. Ai, pessoal. Ai, meu Deus. Ai, nunca. Nossa, nunca mais eu vou... Ai, meu Deus. Galera. Galera, quem não é inscrito no canal, está chegando agora. Se inscreva. Deixa seu like. Compartilhe aí. Ai, que sufoco. E eu vou embora. Fiquem todos com Deus. Ai, pessoal. Me perdoa. Estou até sem fôlego. O que eu vi ali realmente foi assustador. Fiquem todos com Deus. E até a próxima investigação. Se Deus quiser. É isso aí. Algunos outros 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 Legenda Adriana Zanotto